E a Secretaria de Saúde de Santa Inês faz o alerta. Os números de casos de dengue no município têm aumentado bastante e têm preocupado as autoridades em saúde no município. Eu vou falar sobre isso com o Sr. José Raimundo Ripardo, que é coordenador municipal de endemias. Sr. José Raimundo, a situação é preocupante, principalmente em alguns bairros da cidade. As pessoas estão deixando de fazer o básico, de tomar os mínimos cuidados. Na verdade, esse ano de 2023, nós estamos com um aumento considerado na questão das arboviroses. Assim é no estado do Maranhão, assim é na região Nordeste e assim também está sendo em Santa Inês. Então é muito preocupante porque os aumentos são constantes e a gente precisa fazer a nossa parte. A gente está começando o ano e agora no mês de março fizemos o primeiro levantamento geral do município e nesse levantamento foi constatado que nós temos um índice que já nos preocupa, né? Coloca o município em situação de alerta que nós atingimos um patamar de quase 3%. São mais de 100 casos só de dengue, fora chikungunha, fora zika, fora outras doenças, né? As arboviroses, elas são preocupantes como um todo, né? Se destacam os casos da dengue, mas logo em seguida vem os casos de chikungunha. Nós já ultrapassamos 100 casos de dengue aqui em Santa Inês. Então isso é muito preocupante. E o que é que deve ser feito? Nós estamos fazendo, nós estamos intensificando as ações juntamente com os agentes de endemias, principalmente naquilo que nós consideramos que é a porta de entrada, que são as borracharias, que são as sucatas, né? Então nós estamos fazendo um trabalho direcionado para isso, mas a gente precisa que o próprio município, e a gente está trabalhando para isso, tenha um recolhimento de pneus pelo menos de uma vez por semana. Senão fica muito difícil porque todas as vezes que nós visitamos as borracharias de Santa Inês, todos os pneus que contêm água estão lotados de lavas. Então isso preocupa muito. O município de Santa Inês, ele é dividido em áreas, né? Dividido em áreas, esse mapeamento é feito em áreas, inclusive vai começar o novo levantamento já a partir de segunda-feira para saber a atualização desses números de doenças. E a área, nesse momento, que mais preocupa é a área após a BR, ou seja, bairros como Vila Militar, Sabac, Canecão e os demais bairros que ficam daquele lado da cidade são os locais onde apresentaram maior preocupação, maior índice de casos de dengue. Veja bem, o Ministério da Saúde, ele determina que para termos um índice satisfatório, ele tem que ser pelo menos abaixo de um. Então, o município de Santa Inês apresentou um índice de 2,6, já está em situação de alerta. Quando nós dividimos isso por áreas trabalhadas, a gente vai ver aonde nós temos maiores índices localizados. E, como você citou, essa região que compreende a Vila Militar, São Cristóvão, Cotia Pelada, nesse levantamento que foi feito em março, foi o que apresentou um perigo bem maior. Então, nós já direcionamos a intensificação dos trabalhos nessas localidades e nesse levantamento agora do mês de maio, a gente vai ver como se comportou toda a estrutura de trabalho que nós direcionamos para lá. Então, a gente tem procurado normalizar as coisas e dormir com o mosquito, morar com o mosquito, não é normal. Não é normal. Então, a gente pede para a população, encarecidamente, que pelo menos tire 30 minutos do seu dia durante uma semana para você poder dar uma verificada no seu quintal, dar uma geral nos seus depósitos de água e todos os depósitos que você vê lava de mosquito, pode derramar essa água, lavar esse recipiente ou então chamar os agentes de endemias que nós estamos aqui de braços abertos para trabalhar juntamente com a população. Sem a população, o nosso trabalho será em vão. Obrigado. 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 Obrigado.